Amigos, vamos falar sobre o Internacional e eu quero dizer para vocês o seguinte, que o problema do Internacional não é vergonha pelos jogos, pelas más apresentações, este não é o principal problema dos jogadores do Inter, da direção do Internacional, não, não. O que preocupa muito mais o Internacional é o comportamento da sua torcida, que está sendo agressiva, intempestiva, na saída da concentração, na chegada da concentração, na saída do aeroporto, na chegada do aeroporto, a torcida do Internacional está, sim, muito agressiva, ela está muito intempestiva, a torcida do Internacional não aceita a situação vivida pelo clube, não, não aceita. E isto gera medo nos profissionais do Internacional, gera medo na direção do clube. E esta semana é uma semana para muitas providências serem tomadas, porque o Internacional joga no final de semana contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o período de treinamentos agora em Porto Alegre será um período muito difícil, muito complicado, onde muitas providências precisarão ser tomadas. Eu vou relatar aqui as dificuldades de atletas, de dirigentes, as dificuldades que estão postas para o Internacional. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, isto, dá aquele joinha aí se você ainda não deu. Certo. Compartilhe o canal com os teus amigos, o canal Darcy Filhos Sem Off. Aqui eu recebo as tuas mensagens, apresento as tuas mensagens. Aqui nós conversamos sobre futebol. Todas as tuas mensagens aqui são lidas e apresentadas. Este canal é feito pela interatividade. Eu aguardo o seu compartilhamento com os amigos, eu aguardo você. Vamos falar então sobre as dificuldades do Internacional, que são muito sérias. Por exemplo, o final do vestiário deste último jogo foi uma coisa lamentável. Houve choro, tristeza, inclusive de atletas. O Dourado, jogador como o Edenilson, reafirmando que não quer continuar, porque ele não aguenta mais. A sua família está sofrendo muito também. É. Os jogadores como o Thiago Gagliardo e o Moisés, eles andam somente com segurança pessoal. Eles não andam sem segurança pessoal. É. Eles saem na... Alguém diz, não, mas ele anda aí com uma van, alguma coisa. É, mas é que ali tem segurança pessoal. É por isso que ele anda de van, o Gagliardo. Vocês não sabem de toda a história, mas eu estou contando. O Gagliardo anda com segurança pessoal. O Moisés anda com segurança pessoal. Os atletas estão com muito medo da torcida. Muito medo da torcida. Os dirigentes também. E agora vem esta semana de treinamentos em Porto Alegre. Não tem nenhuma viagem no meio do caminho, como teve o Grêmio. Semana passada. Não tem. Não tem. Fica em Porto Alegre. Treinar em Porto Alegre. E aí o Internacional precisará solicitar a segurança pública, a Brigada Militar, que lhe dê apoio durante os treinamentos nas proximidades do Beira Rio, porque senão o couro vai comer. Isso está escrito nos astros. Os astros já disseram isso aí, já avisaram de todas as formas. O Internacional precisa contratar segurança particular para resolver esse problema. Precisa. Precisa fazer como está fazendo o Moisés, como está fazendo o Gagliardo. Segurança particular. Esta é a situação do Inter. E muitos jogadores querem ir embora. Não querem ficar mais como resultado de que as coisas não estão dando certo. Então, meus amigos, o que ocorre com o Inter hoje é o seguinte. O Internacional tem muito mais medo da situação que vive, por aquilo tudo que a torcida está fazendo, pelas ameaças que todos sofrem, do que qualquer outra coisa. Este é o problema do Inter. E eu vou dizer, com ameaças, com tentativa de bater, isso não faz ninguém jogar mais. Pode até fazer jogar menos. E a torcida do Internacional agindo assim não está contribuindo. Agora, eu estou contando o que está acontecendo. Os atletas do Internacional, a direção do Internacional está com medo. Pedirá auxílio à Polícia Pública, à Brigada Militar, e pedirá auxílio também à segurança particular que o Internacional estará aí contratando para esta semana, especialmente até que as coisas se acalmem, ou então, se não se acalmarem, as providências nesse sentido permanecerão. Um abraço.